Mais que nós, isso eu te garanto Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou gestor de salto duplo aqui em Boituba Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá incrível Eu tô com essa moça aqui muito doida, que é a Catalina Tudo bom? Tudo bom! Conta aqui, o que você veio fazer aqui hoje? Ah, não foi nada, é uma coisa tranquila, só vou pular do avião Não tinha nada melhor pra você fazer hoje, veio estacar do avião É esse estacar do avião Nossa, é maravilha Não podia ter ido pra praia hoje Vou ficar na gala, assistindo um filme, mas não, tudo é frio E aí 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 Bom demais, pode abaixar o óculos. Olha pra lá. Beijo que te assiste. Bye bye. Olha pra lá, pôr do sol. Bora pousar e te assiste. Bye bye. É cima, velho. É cima. E aí? Que tem café? Obrigada. É o melhor. É isso aí. Parabéns. Obrigada. Bem-vindo ao Queda Livre. Bem-vindo ao paraquedismo. Bem-vindo à terra de novo. Obrigada. Queda Livre foi tudo ao Brasil. Bye bye. Tchau, Colômbia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.